olá os amigos que acessam o canal aqui é o Wadig vamos dar uma olhadinha nesse informativo Day One Day One oferece assento grátis na Fry Flip vamos dar uma olhadinha o Day One Mastercard Black é o primeiro cartão exclusivo da Mastercard na Visa os cartões exclusivos são o BRB Lux Visa Infinity, Bradesco Altair, Visa Infinity e o Banco do Brasil Autos Visa Infinity o cartão não é ruim apesar de ser pior do que os concorrentes na verdade é o melhor cartão de crédito do Itaú sem considerar os cobrantes o grande problema do cartão foi o valor da anuidade R$4.000 são mais R$300 por mês o mês é muito alto mas também só tem esse cartão pessoas que têm muita grana a Fly Flip é conhecida no mercado por democratizar o setor exclusivo da aviação executiva no Brasil através de voos compartilhados a empresa pode ser chamada de Uber dos Jatinhos pois tem um conceito parecido depois de baixar o AVP você pode voar em avião fretado por um preço acessível ou alugar uma aeronave com dezenas de operadoras com certificado de táxi aéreo olha que interessante não conhecido nunca tinha ouviu falar nisso eu fiz um voo com eles e você pode aqui no meu review além disso são oferecidas as oportunidades chamadas e isso ocorre quando o avião faz um trecho com passageiros e vai retorna retornar para a sua base vazio e para maximizar a operação a Fly Flip vende esses assentos veja a oferta de UNI acesse cortesia com a Fly Flip na compra de um assento em Ebit Leg no Brasil pelo dei assistente o outro assento é cortesia para o mesmo voo no trecho aqui ó mostrando um aplicativo interessante né eu nem sabia disso não conhecia ou seja você compra dois assentos pelo preço de apenas um o leone assistente é o cociégene do cartão de crédito que eles mudaram de nome para passar uma impressão de serviços diferenciados para você ver né tem muita coisa que não sabemos é isso aí gente eu tenho parceria com o Pax Seguro quem quiser alguma máquina de Pax Seguro é só acessar os links que deixam no canal e executar sua compra ser feliz moderninha smart 2 com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G moderninha sistema bem deste link do mercado pago point smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G é a moderninha smart 12 de 24 90 aproveita compra no meu link que você ajuda o canal também vídeos comerciais quando você ver o comércio eu ajudo o canal se inscreve no canal embaixo do vídeo tem a palavra aqui e comente obrigado a todos vamos em frente coisas já acontecendo tchau 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 tchau